Salve rapaziada, beleza? Tô passando aqui pra falar que tá ocorrendo o dia, o... Ibitma, sei lá, não sei falar o nome, que o bagulho é doido mesmo, tá ligado? E tô passando aqui hoje pra falar pra vocês, pra tá agradecendo pelos... Pelos... Pelos 1k de escrita, tá ligado, parça? Valeu mesmo, se você tem um sonho, se você tem um PC fraco, não desista Faça de tudo pra você melhorar, melhore na edição do seu vídeo Se você tá desanimado, se os caras tá dando deslike nos seus vídeos Aí que você tem que ter motivação, tá ligado? Eu tô falando tudo errado, que eu tô ali doido com o Ibitma, ele tava assistindo ali agora Então é isso aí, tá? Eu agradeço de coração pra vocês, já tamo em um dia, eu acho Amanhã faz dois, que ganhamos já, já tamo ganhamos 28 inscritos Valeu mesmo, vou tá trazendo um vídeo por dia agora E se for um aviso pra vocês, muito importante Também ia falar pra vocês que vamos trazer jogos de androids Se você estiver apoiando, já deixa o like no vídeo, tá ligado? Se você quiser que eu traça o Eurotruque, comenta aí Like, hashtag Eurotruque Simulator 2 Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, ainda não vai acabar Vai ter muitas mensagens aí, de pessoas me dando parabéns Então é isso aí, se você tem um sonho de ser youtuber e chegar a 1K, nunca desista, mano Que nada é impossível, tá ligado? E tente, motive, ah sei lá, divulgue seu canal, divulgue seu conteúdo Posta vídeo quando você puder Não deixa eu ficar acumulando muito sem vídeo, tá ligado? Então é isso aí, ó Eu vou pedir pra vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal que tá na descrição Do DK Gamers, do Bruno Poduer, do Júlio César e do GF Gamer11 e do QF Gameplays O cara gravou o último vídeo comigo Então é isso aí, tamo de coração Minha mãe saiu no vídeo de novo Saiu vários caras aí Dá uma acompanhada que o vídeo tá top, tá ligado? Saiu o VR Play Se inscreva no canal do VR Play também Que o cara tá começando agora no YouTube Então é isso aí Se gostou do vídeo, já deixa seu like antes de ver os outros vídeos Então é isso daí Hoje eu não vou muito assim, alegre, tá ligado? Então vamos voltar lá, né? De uma fora Então é isso aí, falou E aí, Desce, mano? Beleza? JF Gamer11 aí falando Tô aqui pra te dar parabéns aí pelos seus mil inscritos, mano Parabéns mesmo aí Meta muito difícil de conseguir E tem uma musiquinha de fundo aí Que tem uma vizinha ouvindo música E é isso aí, mano Parabéns mesmo pra você E que vem aí agora 100 mil inscritos, né? E é isso aí É nóis Salve aí, família Beleza? Aqui quem tá falando é o PHGTA E hoje eu vou estar mandando aí os parabéns pro DS O moleque aí completou mil inscritos, hein? Que vem a dois mil, hein, moleque? Tamo juntão Falou! Arthur aqui do canal ATH Filmes Parabenizar aí, né? DS Um cara de inscritos Agora rumo a dois Tamo junto Falou! Beleza? Aqui quem fala é o Guilherme E hoje eu tô aqui para benizar O... O... DS Que é o David Beleza? Ele chegou a mil A mil inscritos É nóis Pessoal, se inscreve no canal Deixa o like aí, beleza? E pra quem não sabe Eu sou o Guilherme Beleza? Sou lá do canal Canal Guilherme Gameplay Beleza? Passa lá E se inscreve Beleza? É nóis O canal tá aqui na descrição Que o DS vai deixar ele também Beleza? É nóis E se inscreve aí no canal Do moleque Que o canal merece Pra cacete Beleza? E vamos aí Vamos divulgando aí Agora, cara É rumo A dois K aí Beleza? É nóis Falou! Galera, eu pterro aqui Com mais um vídeo, né? Eu vou parabenizar aí A Mico DS Prod aí, né? Com um cara de inscritos, né, mano? Parabéns aí, né? Uma meta conquistada aí, né, mano? Deixa o seu like no vídeo dele aí, né? E se inscreve no canal dele Porque o moleque é foda Porque o moleque é foda Ai, caralho Estamos juntos Falou! Rapaziada, aí ficou as mensagens que me mandaram, tá ligado? Não teve muita mensagem Então é isso aí Se você Não pedir pra muitas pessoas Eu pedi pra essas duas pessoas Na minha mãe Eu pego aí E... Pode ter mais alguém aí Que eu tô gravando o vídeo Eu acho que vai ter alguém mais Que vai enviar o vídeo Se tiver alguém mais Eu vou tá colocando Antes desse vídeo Então é isso aí, galera É... Eu queria falar pra vocês também Que eu ia falar Que agora eu esqueci Que esse foi um especial básico, tá ligado? Só pra não passar sem nada Se você querer Algum especial assim Dedica aí Ou... Especial assim como Mostrar meu satup Ou... Um daily vlog Qualquer coisa aí Se vocês querem aí Pra trazer pro canal, tá ligado? Parte especial aí Eu faço dois especial Mostrando meu satup Qualquer coisa Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Assista os vídeos anteriores Deixa seu like Se quer entrar pra gangue do DSTV É só se inscrever Então é isso aí Se... Ah! E pra vocês aí Que tão esperando uns salvos aí Que eu postei no Facebook É... Eu vou tá postando no DS Responde Que eu vou tá gravando ainda Eu vou tá postando Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Mais uma vez Aquele like maroto Que vai tá ajudando A trazer mais conteúdo pro canal Então é isso aí Se você gostou É isso aí Já falei Então tá bom É nóis Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau